Sejam bem-vindos ao Lendas do Quiz. Prepare-se para um desafio de observação emocionante com o jogo dos 7 erros Miraculous Ladybug. Neste divertido e interativo desafio, você testará sua atenção aos detalhes enquanto procura por diferenças em cenas emocionantes de Miraculous Ladybug. Junte-se a nossa detetive e veja se você consegue encontrar todos os erros ocultos nas imagens. Este é um verdadeiro teste para os amantes de Miraculous Ladybug. Será que você consegue encontrar os 7 erros cuidadosamente escondidos nas cenas? Fiquem atentos aos mínimos detalhes e descubra os erros antes que o tempo acabe. São 13 jogos para você se divertir. Já deixe seu like e se inscreva caso não seja inscrito para não perder nenhum jogo do Quiz do canal. Jogo dos 7 erros de Ladybug. Desafio divertido de observação. Acho os 7 erros de Ladybug que é antes no ar, antes que o tempo acabe. E aí, conseguiu achar os 7 erros? Acho os 7 erros de Ladybug, Chloe e Adria. Antes que o tempo acabe. Conseguiu achar os erros? Acho os 7 erros de Ladybug e Cat no ar. E aí, achou? Acho os 7 erros de Ladybug e Nino, antes que o tempo acabe. Conseguiu achar os 7 erros? Conseguiu achar os 7 erros? Acho os 7 erros de Renabug e Volpina. Acho os 7 erros de Renabug e Volpina. E aí, achou? E aí, achou? Acho os 7 erros de Ladybug e Queen Bee, antes que o tempo acabe. Conseguiu achar? Conseguiu achar? Acho os 7 erros de Queen Bee, que é antes no ar e Ladybug, antes que o tempo acabe. Conseguiu achar os 7 erros? Conseguiu achar os 7 erros? Conseguiu achar os 7 erros de Ladybug e Cat no ar, antes que o tempo acabe. E aí, conseguiu achar? Conseguiu achar? Acho que... Conseguiu achar os 7 erros? Acho que 7 erros antes que o tempo acabe. Conseguiu achar os 7 erros? Acho os 7 erros de Ladybug e Cat Noir, antes que o tempo acabe. E aí, conseguiu encontrar os 7 erros? Acho os 7 erros antes que o tempo acabe. E aí, conseguiu achar? Acho os 7 erros de Marinette, Flo e Alha, antes que o tempo acabe. Conseguiu encontrar os 7 erros? Acho os 7 erros de Marinette e seus amigos, antes que o tempo acabe. E aí, conseguiu achar? Muito obrigado por sua presença. Se você gostou do vídeo, apoie o crescimento do canal. Curta e se inscreva. Deixe nos comentários quantos jogos dos 7 erros você acertou. Obrigado mais uma vez, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.